Olá, está no nosso programa Boa Tarde Cidadão na Bande Natal chegando em todo o Rio Grande Norte. E o Brasil inteiro está passando por esse momento de dificuldade, preço do combustível cada vez mais alto, a gente não sabe onde é que vai parar. Desde que começou na época do ainda presidente Michel Temer, recentemente preso e depois solto, nós tivemos a mudança na política de preço da Petrobras. E nessa mudança da política de preço da Petrobras, deixou-se de tratar a empresa como uma empresa pública que deve visar o lucro social, que deve ser uma indutora do desenvolvimento do país para ser tratada como se fosse uma empresa privada que tem o principal objetivo de dar lucro aos seus investidores, especuladores do mercado financeiro, onde acham, ainda acreditam que dinheiro gera dinheiro, que gera riqueza, que se converte em dinheiro, na verdade é trabalho. E aí nós temos uma situação onde, por exemplo, passou-se a diminuir o refino de petróleo bruto extraído no próprio Brasil. Nós deixamos de ser, o que se chama na linguagem internacional, de price maker, ou seja, aquele que participa da mesa de negociação e faz o preço, passamos a ser price taker, tomador do preço. Eles discutem, decidem o preço e a gente engole aqui. Detalhe é que nós refinávamos mesmo com toda a corrupção que existiu e tem que ser punido, tem que se acabar com isso, nem se discute o mal que isso faz a um país. Mas mesmo contudo, ainda no governo da então presidente Dilma, nós tínhamos em torno de 90% do refino do petróleo bruto extraído no Brasil. Hoje, meus amigos, sabe o que está sendo feito? Ou sabe o que continua sendo feito? Vai-se a cada dia diminuindo. Ao invés de 90%, hoje já estamos com algo em torno de 70% do petróleo bruto extraído no Brasil. Você pega esse petróleo, manda para fora do Brasil, quando manda para fora do Brasil, compra de volta ele refinado, pagando mais caro, pagando em dólar, que é sujeito a variação que a gente não tem controle. Basta Trump, aquele doido, pegar uma briga com uma pessoa de outro país, aí com o menino lá, o outro que governa a Coreia do Norte, aí dispara o preço do dólar. Dispara o preço do dólar, quem é que paga mais caro? A gente aqui. Outra coisa, não é só a indústria do petróleo, não. Ao redor da indústria do petróleo, existe um complexo de indústrias petroquímicas que geram uma quantidade fenomenal de emprego e de renda que hoje está sendo gerado fora do Brasil. Então, além da gente mandar o petróleo para fora do Brasil, bruto, refina lá fora, gera emprego e renda lá fora e a gente compra de volta pagando mais caro e pagando em dólar. Quem manda no preço do dólar não é a gente, não. E aí, nessa situação que a gente está, fica essa brincadeira de preço com a Petrobras, o governo federal tem que intervir sim para baixar o preço, não se pode raciocinar com a Petrobras como se fosse simplesmente a empresa para dar lucro a investidor especulador, tem que pensar no país que se aumentar o preço do diesel, aumenta o preço da manteiga, do feijão, do queijo, do ovo, do leite, da carne, do frango, de tudo. Porque o transporte no Brasil, 90% é transporte rodoviário. Então, como é que você vai permitir que esse tipo de política de preço da Petrobras continue acontecendo? E na hora que o presidente faz essa intervenção na economia, gera só uma especulação, ah, vai quebrar a Petrobras, quebra não, quebra não, isso é conversa fiada para boi dormir. Porque se quebrasse, ninguém iria comprar, né? Como é que o governo federal, como foi Temer, e esse outro infelizmente mantém, dispensa por 20 anos, 800 bilhões de reais, quase arrecadação do país no ano, inteiro. Aí você vem com conversa fiada que o governo está na situação difícil, vem com conversa fiada que a Petrobras está quebrada? Estão quebrando desse jeito, não só a Petrobras, mas o país. Tem que se voltar à política como era antes, tem que ser um indutor de desenvolvimento. Olha o que aconteceu com Mossoró, o que está acontecendo com o Rio Grande do Norte, o que aconteceu com o Pernambuco, reflexo em João Pessoa e na Paraíba. O país é drenagem de riqueza, dinheiro está indo para fora do Brasil. A gente não aguenta mais esse tipo de situação e a Petrobras precisa rever isso sim. Infelizmente, sobre o argumento de que estava cheio de corrupção, o boi estava cheio de carrapato, ao invés de dar um veneno para tirar os carrapatos do boi, não. Estão vendendo o boi a preço de banana para fora. Ainda estão dando dinheiro para comprar. Isso é brincadeira, minha gente, isso é piada. Se continuarem com esse tipo de política de preço com a Petrobras, a gente vai passar de R$ 5,00 o valor que a gente paga. Porque na hora que quebrar tudinho, distribuidores e fornecedores locais, com essa variação de preço e a população, aí quem compra? As gigantes internacionais. Quem manda, como já está mandando hoje, continuarão sendo elas. E aí parece uma espécie de dumping. Quando você baixa o preço de mais de uma coisa para quebrar tudo, depois que quebrou toda a sua concorrência, você vem e bota o preço que você quiser. E quem quiser que pague. Ou pare. Então vamos ter cuidado com o que está acontecendo com o nosso país, que é algo absurdo e lamentável. Corrupção tem que ser combatida assim, isso nem se discute. Agora, não se pode, sobre o argumento da conversa da corrupção, você praticar um tipo de política de preço da Petrobras, como se ela tivesse quebrada, que não está. E a gente pagando o pato todo dia. E agora vão querer botar subsídio para a gente pagar, diminuir da CID, diminuir de impostos que se repassam para os governos estaduais. Aí vai quebrar o resto dos governos estaduais, porque as prefeituras já estão quebradas. O governo do estado e os governos do Brasil todo também já estão em uma situação difícil. Então que conversa é essa? Você bota o teto de gasto na saúde, na educação, na segurança, você corta dinheiro da Previdência, corta de todo canto, mas não se mexe na dívida pública, não se mexe naquilo que tem a ver com o banco, não se mexe em nada no mercado financeiro. Onde é que a gente vai parar? Eu repito, o que gera dinheiro não é dinheiro não, o que gera dinheiro é trabalho. Agora você precisa de crédito para investir. Se você economizar o dinheiro e botar esse dinheiro para o banco, quanto é que você recebe de juros desse rendimento? Uma bicharia. Agora peça dinheiro prestado do banco para você ver o que acontece? Quanto é que você vai pagar? Estou falando nem em cheque especial, que é um assalto, nem muito menos em cartão de crédito, que é outro assalto legalizado desse país que a gente vive. Então, pera lá, pera lá, Bolsonaro. Vamos ver a condução que vai se dar a esse país, sobretudo na política de preço da Petrobras, que é para ser gerida como a indutora do desenvolvimento. Não que atravanque o nosso desenvolvimento, simplesmente para dar lucro para quem está comprando ações na Bolsa. Pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais isso. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta.